No único dia em que o Corpo de Cristo sai às ruas para abençoar e fortalecer a fé dos que creem na beleza da Eucaristia, lá estavam mais uma vez centenas de fiéis católicos que aglomerados dentro e fora da Igreja Nossa Senhora do Carmo prestigiaram a celebração que antecedeu a procissão. A passagem do Santíssimo Sacramento sobre os tapetes coloridos, confeccionados especialmente para a festa religiosa, foi obedecida como manda tradição. Nas portas de algumas casas, homenagens ao Corpo de Cristo. E além das centenas de pessoas que acompanharam a procissão, uma cena curiosa e que roubou um pouco a atenção foi desse pequeno cachorro que acompanhou todo o trajeto e ainda carregando flores em sua boca. A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade. Para os católicos, a data não é apenas um feriado, mas um dia especial para os que creem milagres. Na Praça da Matriz, um grande palco foi montado na parte externa da igreja, onde muitos fiéis esperavam a procissão. E logo após a sua chegada, ocorreu uma grande celebração, um momento de muita emoção e fé. Amorado e seja amado nesta terra de santa.